Olá pessoal, hoje eu tenho uma super novidade pra vocês. Na sessão da tarde desta semana teremos o encantador filme Nani McPhee e as lições mágicas. Então preparem-se para embarcar em uma emocionante jornada mágica repleta de aprendizado e crescimento pessoal. No filme Nani McPhee e as lições mágicas, a mágica babá Nani McPhee é chamada novamente para ajudar uma mãe sobrecarregada, a senhora Isabel Green, ela que é interpretada por Maggie Gyllenhaal. A história se passa durante a Segunda Guerra Mundial quando o marido de Isabel está lutando no front. Com seu marido ausente e enfrentando dificuldades financeiras, Isabel precisa lidar com seus três filhos e com dois primos mal criados que vêm morar com eles. Nani McPhee, interpretada por Emma Thompson, possui poderes mágicos únicos, que ela utiliza para ensinar as crianças lições importantes sobre disciplina, respeito e amor. No começo, as crianças resistem às regras da babá e à sua aparência pouco convencional, mas à medida que o tempo passa, elas aprendem a valorizar suas lições e sua presença carinhosa. No decorrer do filme, Nani McPhee também enfrenta uma série de desafios mágicos que precisam ser resolvidos antes que ela possa partir. À medida que a babá ajuda a família a superar seus problemas, ela deixa uma marca duradoura em suas vidas. O filme é uma emocionante e divertida jornada sobre aprendizado, crescimento pessoal e o poder transformador da bondade. A magia de Nani McPhee nos ensina que, por mais complicada que seja a situação, sempre há espaço para aprender, amar e evoluir. Nani McPhee e as lições mágicas é uma continuação encantadora das aventuras da querida babá mágica. Com o cenário da Segunda Guerra Mundial, o filme nos leva a uma época de desafios e superações enquanto acompanhamos a evolução dos personagens e seus laços familiares. Nani McPhee, com sua aparência peculiar e sobrenatural, cativa todos com sua sabedoria e habilidades mágicas. Ela não apenas resolve os problemas das crianças com sua magia, mas também as ajuda a se tornarem mais disciplinadas, responsáveis e gentis. A trama envolvente mostra a importância do trabalho em equipe, solidariedade e empatia. Conforme Nani McPhee guia as crianças para uma vida melhor, a família Green e seus primos percebem que a verdadeira magia está na transformação interior e na união familiar. O filme também traz lições valiosas para os espectadores, destacando a importância de ouvir os mais velhos, valorizar a união familiar e aprender com os erros. Cada desafio enfrentado pela família Green mostra como as diversidades podem ser superadas quando se tem amor, compreensão e orientação sábia da querida babá Nani McPhee. O filme também traz lições valiosas para a família Green. O filme também traz lições valiosas para a família Green. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Olá pessoal, hoje eu tenho uma super novidade para vocês. Na sessão da tarde desta semana teremos o encantador filme Nani McPhee e as lições mágicas. Então preparem-se para embarcar em uma emocionante jornada mágica repleta de aprendizado e crescimento pessoal. No filme Nani McPhee e as lições mágicas, a mágica babá Nani McPhee é chamada novamente para ajudar uma mãe sobrecarregada, a senhora Isabel Greene, ela que é interpretada por Maggie Gyllenhaal. A história se passa durante a Segunda Guerra Mundial quando o marido de Isabel está lutando no front. Com seu marido ausente e enfrentando dificuldades financeiras, Isabel precisa lidar com seus três filhos e com dois primos mal criados que vêm morar com eles. Nani McPhee, interpretada por Emma Thompson, possui poderes mágicos únicos que ela utiliza para ensinar as crianças lições importantes sobre disciplina, respeito e amor. No começo, as crianças resistem às regras da babá e à sua aparência pouco convencional, mas à medida que o tempo passa elas aprendem a valorizar suas lições e sua presença carinhosa. No decorrer do filme, Nani McPhee também enfrenta uma série de desafios mágicos que precisam ser resolvidos antes que ela possa partir. À medida que a babá ajuda a família a superar seus problemas, ela deixa uma marca duradoura em suas vidas. O filme é uma emocionante e divertida jornada sobre aprendizado, crescimento pessoal e o poder transformador da bondade. A magia de Nani McPhee nos ensina que, por mais complicada que seja a situação, sempre há espaço para aprender, amar e evoluir. Nani McPhee e as lições mágicas é uma continuação encantadora das aventuras da querida babá mágica. Com o cenário da Segunda Guerra Mundial, o filme nos leva a uma época de desafios e superações enquanto acompanhamos a evolução dos personagens e seus laços familiares. Nani McPhee, com sua aparência peculiar e sobrenatural, cativa todos com sua sabedoria e habilidades mágicas. Ela não apenas resolve os problemas das crianças com sua magia, mas também as ajuda a se tornarem mais disciplinadas, responsáveis e gentis. A trama envolvente mostra a importância do trabalho em equipe, solidariedade e empatia, conforme Nani McPhee guia as crianças para uma vida melhor. A família Green e seus primos percebem que a verdadeira magia está na transformação interior e na união familiar. O filme também traz lições valiosas para os espectadores, destacando a importância de ouvir os mais velhos, valorizar a união familiar e aprender com os erros. Cada desafio enfrentado pela família Green mostra como as diversidades podem ser superadas quando se tem amor, compreensão e orientação, sábia da querida Babá Nani McPhee. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amar e evoluir Nani McPhee e as lições mágicas é uma continuação encantadora das aventuras da querida babá mágica. Com o cenário da Segunda Guerra Mundial, o filme nos leva a uma época de desafios e superações enquanto acompanhamos a evolução dos personagens e seus laços familiares. Nani McPhee, com sua aparência peculiar e sobrenatural, cativa todos com sua sabedoria e habilidades mágicas. Ela não apenas resolve os problemas das crianças com sua magia, mas também as ajuda a se tornarem mais disciplinadas, responsáveis e gentis. A trama envolvente mostra a importância do trabalho em equipe, solidariedade e empatia, conforme Nani McPhee guia as crianças para uma vida melhor. A família Green e seus primos percebem que a verdadeira magia está na transformação interior e na união familiar. O filme também traz lições valiosas para os espectadores, destacando a importância de ouvir os mais velhos, valorizar a união familiar e aprender com os erros. Cada desafio enfrentado pela família Green mostra como as diversidades podem ser superadas quando se tem amor, compreensão e orientação sábia da querida Babá Nani McPhee. Música 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 Olá pessoal, hoje eu tenho uma super novidade para vocês. Na sessão da tarde desta semana teremos o encantador filme Nani McPhee e as lições mágicas. Então preparem-se para embarcar em uma emocionante jornada mágica repleta de aprendizado e crescimento pessoal. No filme Nani McPhee e as lições mágicas, a mágica Babá Nani McPhee é chamada novamente para ajudar uma mãe sobrecarregada, a senhora Isabel Green, ela que é interpretada por Maggie Gyllenhaal. A história se passa durante a segunda guerra mundial quando o marido de Isabel está lutando no front. Com seu marido ausente e enfrentando dificuldades financeiras, Isabel precisa lidar com seus três filhos e com dois primos mal criados que vêm morar com eles. Nani McPhee, interpretada por Emma Thompson, possui poderes mágicos únicos que ela utiliza para ensinar as crianças lições importantes sobre disciplina, respeito e amor. No começo, as crianças resistem às regras da Babá e à sua aparência pouco convencional, mas à medida que o tempo passa, elas aprendem a valorizar suas lições e sua presença carinhosa. No decorrer do filme, Nani McPhee também enfrenta uma série de desafios mágicos que precisam ser resolvidos antes que ela possa partir. À medida que a Babá ajuda a família a superar seus problemas, ela deixa uma marca duradoura em suas vidas. O filme é uma emocionante e divertida jornada sobre aprendizado, crescimento pessoal e o poder transformador da bondade. A magia de Nani McPhee nos ensina que, por mais complicada que seja a situação, sempre há espaço para aprender, amar e evoluir. Nani McPhee e as lições mágicas é uma continuação encantadora das aventuras da querida Babá Mágica. Com o cenário da Segunda Guerra Mundial, o filme nos leva a uma época de desafios e superações enquanto acompanhamos a evolução dos personagens e seus laços familiares. Nani McPhee, com sua aparência peculiar e sobrenatural, cativa todos com sua sabedoria e habilidades mágicas. Ela não apenas resolve os problemas das crianças com sua magia, mas também as ajuda a se tornarem mais disciplinadas, responsáveis e gentis. A trama envolvente mostra a importância do trabalho em equipe, solidariedade e empatia. Conforme Nani McPhee guia as crianças para uma vida melhor, a família Green e seus primos percebem que a verdadeira magia está na transformação interior e na união familiar. O filme também traz lições valiosas para os espectadores, destacando a importância de ouvir os mais velhos, valorizar a união familiar e aprender com os erros. Cada desafio enfrentado pela família Green mostra como as diversidades podem ser superadas quando se tem amor, compreensão e orientação sábia da querida Babá Nani McPhee. O filme também traz lições valiosas para a família Green. O filme tem, o filme番ara jurídico, que também traz de ouvir os espaços importantes Biblique e Ariba Nani McPhee. O filme temiox Asliquizante Asliquizante Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.